Siga no Instagram, Bugido Cavaco, ou Alagoano Estourado Hoje é difícil de encontrar Uma novinha que não trabalha no job Tá toda suciada, exenta Pedindo pix pros caras que é bigode Tô só safada, quero ver o estrago Se ninguém souber a gente fode até o teto E tem medo de nada, gosta do perigo Gosta do sabor que vai meter no escondido Acaba comigo, que acaba com natazinho Pra acabar comigo Tu vai acabar cujo do cavaco, com Alagoano Estourado Eu e você suado, no sexo bolado Eu e você suado, no sexo bolado Eu e você suado, no sexo bolado Ou vai tomar em cima, vai tomar embaixo Eu e você suado Pode apagar tudo, pode apagar tudo A partir de agora ficaria no escuro É que eu terminei Faltou amor Da parte da pessoa Eu juro que eu tentei Mas não rolou Que esvagar de louca Eu agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra fuder comigo Agora que eu tô sozinho Nesse mau caminho Cheio de piranha Pra ficar com natazinho Eu vou passar Da, 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 da Eu vou sarra E vai tomar Amor, amor Tá difícil de controlar Seu nome é valente, o apesido é quero dar Quem está, quem está, quem está É que eu terminei, faltou amor, da parte da pessoa Eu juro que eu tentei, mas não rolou, quis pagar de louca E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho Cheio de piranha, pra ficar comigo E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho Cheio de piranha, pra ficar comigo É, amigas, é o Natanzinho, Filipinho, Caiozinho e Calabinho Tá bom pra ti? É de vó, marra de bandido, menos pra sair comigo Ninguém vai levar eu pro caô Chega, pede por favor Então, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede chamando de amor Eu falei pra ela Eu falei pra ela, ela acreditou Ontem mesmo eu botei nela Chamando ela de amor Ontem mesmo eu botei nela Chamando ela de amor Pede, vó, marra de bandido, menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô Chega, pede por favor Então, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede chamando de amor Pude do tabaco O alagoano estourado Que não mato ele não, viu? Pede chamando de amor Por mim, eu não acredito